José Leandro Andrade, foi um futebolista uruguaio que jogava como lateral-direito. É considerado a primeira estrela negra a nível mundial da história do esporte, sendo apelidado em Paris de Lémer-Vé-Linois, a Maravilha Negra, fez parte da chamada Celeste Olímpica, conquistando, entre outros títulos, o bicampeonato olímpico em 24 e 28, assim como a Copa de 30. Por conta disso, ele é um dos 11 futebolistas campeões olímpicos e também da Copa do Mundo. Andrade chegou a ganhar de alguns historiadores o apelido de O Pelé dos anos 20, pelo tamanho da idolatria que despertou, parte dela atribuída à fascinação que a cidade de Paris na década de 20, onde o jogador brilhou, vinha sentido na época pela cultura africana, mesmo que estereotipada, sendo um negro em campo, algo quase inédito no futebol europeu, Andrade despertava uma atenção especial, em viés considerado como racismo condescendente do qual soubera tirar proveito. Quem pesquisa relatos de época de seu estilo, posicionamento e desempenho também o compara ao francês Zinedine Zidane. Teve, porém, uma trajetória na qual é difícil a separação entre realidade e lendas, sua participação em campo era clara, recuperar a bola e entregá-la aos atacantes, sem quase pisar na área rival, mas armando jogos sem descuidar-se do aspecto defensivo, com determinado especialista no futebol uruguaio reconhecendo que a semelhança com Pelé limita-se a cor da pele, esclarecendo que Andrade jogava como lateral direito. Poderíamos compará-lo a Marcelo ou a Daniel Alves em seu melhor momento, não sendo na época exatamente o jogador melhor avaliado tecnicamente pelos próprios uruguaios. Dono de um físico privilegiado era esguio e veloz. Ficaram famosos os seus carrinhos na bola, um recurso chamado de tirreira, tesoura, interceptando jogadas com muita desenvoltura. Reúnia elegância, inteligência, elasticidade e tenacidade, sendo para os que ouviram a conformação do futebolista ideal. De origem humilde, Andrade começou a se notabilizar no Bela Vista, onde chegou do Reformars em 23 devido à sua amizade com José Nazazi, capitão da seleção uruguaia. Naquele mesmo ano, Andrade estreou pela seleção, participando da Copa América de 23 já como titular da vitoriosa campanha. Ainda como jogador do Bela Vista, Andrade esteve em 24 também na Copa América daquele ano, embora não tenha jogado. Andrade passou ao Nacional em 25, integrando a vitoriosa excursão dos tricolores à Europa. No ano seguinte ao primeiro ouro olímpico do futebol uruguaio e sul-americano, a viagem confirmou o valor do futebol uruguaio. 700 mil pessoas viram a equipe ao longo de 38 partidas. Dentre as equipes derrotadas, o Genoa 3 a 0, Holanda 7 a 0, Bélgica 5 a 1, França 6 a 0, Suíça 5 a 2, Áustria 2 a 0, Seleção Catalã 4 a 0, Sporting de Portugal 4 a 0, e Deportivo La Corunha 3 a 0. O Nacional também empatou em 2 a 2 com o Barcelona em Les Corts, após estar perdendo por 2 a 0. O Nacional, porém, só voltaria a ser campeão em 33, nem sempre por falta de méritos, não houve campeonato também em 30, em função da primeira Copa do Mundo, realizada no Uruguai e para a qual o clube foi base da seleção, com quatro titulares na decisão, incluindo Andrade, e nove convocados. Assim, entre 24 e 33 as maiores glórias do Nacional se deram no exterior. Em 27, o time promoveu nova excursão, dessa vez nas Américas Central e do Norte, com vitórias sobre as seleções mexicana e espanhola. Nessa excursão, inclusive, Andrade teria impressionado o jovem jazzista Louise Armstrong, que chegou a procurá-lo ao visitar Montevideo em 57 e ficar consternado ao saber que o jogador, naquele mesmo ano, havia recentemente falecido. De 30 a 31, Andrade voltou a jogar pelo Bela Vista, como a grande estrela de excursão que a equipe fez pelas três Américas. Após regressar, juntou-se ao Pinharol, onde o jogador conquistou em 32 o seu único título de campeão uruguaio, porém, o lateral-direito titular da campanha, a primeira do profissionalismo no futebol uruguaio, foi Luiz Mainardi. Decadente, passou rapidamente por pequenos clubes da Argentina, defendendo em 33 o Atlânta e em 34 o Taleres de Remédios de Escalada, que jogava seus últimos anos na primeira divisão argentina. O final de sua carreira é obscuro, em 35, ele teria voltado ao Pinharol, onde novamente o titular foi outro, Erebsunino, e seguido ao Montevideo Andarars, defendendo em 36 o Argentinos Juniors. Estreou pela seleção uruguaia de futebol em 23, totalizando 34 jogos oficiais e um gol. Sua estreia deu-se em 24 de junho, data em que o Uruguai empatou em 0 a 0 com a Argentina pela Copa Lipton, em Buenos Aires. A Celeste foi a primeira seleção de um país predominantemente branco a usar frequentemente jogadores negros, o que ocorria pelo menos desde a década de 1910, de modo que Andrade não foi o primeiro. Foi, porém, o primeiro a se destacar a nível mundial. A final da Copa de 1930, em 30 de julho, marcou sua despedida da Celeste. A FIFA considerou-o o terceiro melhor jogador do torneio, avaliação que teria levado em consideração mais a fama do que o desempenho real de Andrade, em registros da época na imprensa uruguaia, o jogador tinha seu declínio visível ressaltado, sendo visto como um dos de pior desempenho na competição, especialmente na final. Ele já estava longe da melhor forma quando venceu a Copa de 30, ainda que tenha sido incluso na seleção de melhores jogadores do torneio. Com o fim da carreira, sofreu com o alcoolismo, depressão e um casamento problemático. Chegou a ser convidado de honra para presenciar a Copa de 50, onde jogou seu sobrinho, Vítor Rodrigues Andrade, que havia adicionado o sobrenome do tio para honrá-lo. Seis anos depois, ao ser procurado por um jornalista alemão em Montevideo, inviabilizou a entrevista ao, bastante bêbado, não conseguir entender as perguntas. Faleceu no ano seguinte, sem patrimônio, em um asilo, cego e esquecido, cuidado apenas por uma irmã. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos maiores jogadores da história do Uruguai, seguem algumas de suas conquistas individuais. Em 26, melhor jogador da Copa América. Em 2006, vigésima posição da lista melhor jogador sul-americano do século XXII AIFFHS. Em 2006, vigésima nona posição da lista melhor jogador do século XXII AIFFHS. E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.